Partiu o verão e ou, abriu, usou, fechou. Nesse verão, feche a torneira quando não estiver usando. Abriu, usou, fechou. Tome banhos curtos. Partiu o verão e ou, abriu, usou, fechou. Escove os dentes com a torneira fechada. Abriu, usou, fechou. Faça chuva ou faça sol, partiu economia. Torneira abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Trabalho e respeito por você.